Grazi indicada ao Emmy Internacional A Larissa de Verdades Secretas continua rendendo prêmios ou pelo menos indicações à atriz Grazi Massafera Após vencer como melhor atriz no troféu imprensa e na APCA, Grazi agora foi indicada ao Emmy Internacional Entre suas concorrentes está simplesmente a consagrada atriz britânica Judy Dent conhecida do grande público como M dos filmes do 007 e James Bond Os vencedores serão anunciados dia 21 de novembro em Nova York Boa sorte Grazi Nosso Drops fica por aqui Para saber tudo sobre famosa e cultura pop acesse já popzone.tv Beijos Até a próxima